Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ufa! São Paulo sofre, quase entrega a classificação para o esporte, mas o Rafael brilha, a vaga vem nos pênaltis e o Tricolor tá na próxima fase. Vamos falar desse jogo? Dorival perdeu a sua invencibilidade. Chega mais, eu sou o Chico Garcim, inscreva-se no canal e vamos juntos! 11 jogos de invencibilidade tinha o Dorival Júnior sob comando do São Paulo desde a sua chegada, tava fazendo o time jogar, dando mais esperanças e tudo mais, pois justamente no jogo mais improvável, no jogo em que o torcedor provavelmente não imaginava, essa invencibilidade foi derrubada. E ela até poderia ser derrubada, lembra que a gente falou ontem aqui no canal, Poxa, o Palmeiras sabe a hora de perder, né? Perdeu a primeira decisão do Paulista para o Água Santa, enfiou 4 na volta, perdeu para o Bolívar lá na estreia da fase de grupos, depois se recuperou. Perdeu para o Fortaleza por 1x0, mas enfiou 3 no primeiro jogo, tá tudo certo. O São Paulo poderia perder por um gol de diferença, perdeu por 2. O mais curioso é que o São Paulo chegou a abrir 3x0 de vantagem no confronto, depois do gol do Michel Araújo, belíssimo gol, tabela com o Luciano inclusive, dando números praticamente irreversíveis. Mas o São Paulo e a Copa do Brasil tem uma relação difícil, né? O Tricolor nunca conquistou esse título, já foi eliminado por equipes inferiores, tecnicamente, de orçamento, de estrutura, por várias oportunidades. E quando o São Paulo fez 2x0 no esporte, no jogo de ida, lá no Recife, a gente imaginava que isso não iria causar problemas na volta, até porque o esporte nunca tinha vencido o São Paulo na história no Morumbi. Pois bem, sempre tem uma primeira vez. E poderia vencer por 1x0, por 2x1. E o São Paulo, inclusive, chegou em determinado momento a, digamos assim, defender esse 2x1. Esperar o jogo acabar com esse 2x1. Segurar o 2x1. Mas veio o 3x1. E aí a decisão foi para os pênaltis. Que loucura, São Paulo! Poxa vida, o time estava bem ajustadinho, jogando bem e tudo mais. O primeiro tempo foi bem morninho, mas tudo bem, né? Até pelos jogadores que entraram em campo, titulares absolutos, né? O Arboleda acabou entrando no segundo tempo depois, né? Mas o Diego Costa e o Beraldo, os zagueiros. Caio Paulista e Rafinho Zalas. Meio de campo, Pablo Maia, Gabriel Neves, né? Luciano Icaleri. Cara, todo mundo. Michel Araújo. Aí, de repente, depois de 3x0, vem o gol do Alisson Cassiano nos últimos instantes do primeiro tempo. E aí, 1x1. Já dá um sustinho, mas tá. O São Paulo tem dois gols de vantagem. Vem o segundo tempo e aí o São Paulo toma dois gols de escanteios. Gols do zagueiro Sabino, de cabeça, quase que iguais. Um no começo do segundo tempo e outro no final. Aparando a bola no primeiro pau, ele se desvencilha da marcação, dá uma casquinha e a bola morre no fundo da rede. Parecia até replay. Assim, o esporte faz os seus dois gols no segundo tempo. Quando faz o 2x1, o São Paulo começa a promover as suas trocas, ainda sentado ou debruçado na vantagem, administra o jogo e tudo mais, não cria tanto assim pra poder ampliar o marcador e vai levando, porque a vantagem foi significativa conquistada no primeiro jogo. Mas aí vem um golpe duro, porque nos acréscimos vem o terceiro gol que leva a decisão pros pênaltis. histórico pro esporte. E ali, obviamente, o São Paulo, que já tinha tido uma queda emocional na partida e tudo mais, tava se arrastando ali e desmorona. E ainda tinha uma chance nas disputas de pênaltis. O futebol é muito louco, porque aí vem a disputa de pênaltis e só o Juba acaba desperdiçando. Jogador artilheiro, super bem cotado, faz uma boa temporada no esporte. O Rafael acaba caindo no canto pra fazer a defesa. O Rafael que é uma afirmação do São Paulo. Então, se o jogo serviu pra alguma coisa, foi pra confirmar que também o São Paulo tem um goleiro pegador de pênaltis, que não se abateu, apesar de tudo que aconteceu no jogo, foi lá e acabou garantindo a classificação pro São Paulo. São Paulo está na próxima fase. Ganhou 4 milhões e pouquinho aí, 300 mil reais de premiação. Conseguiu eliminar uma equipe que, enfim, o São Paulo era mais favorito no confronto, especialmente depois de estar 3x0 nesses 180 minutos. E mesmo assim, o São Paulo quase entregou a classificação. Mas como eu vou manter minha coerência, como eu sempre digo aqui pra vocês, jogo de Copa não se joga, se ganha, você não precisa jogar bem, você precisa conquistar o resultado, você tem que usar uma estratégia nos dois jogos e, de qualquer forma, conseguir essa classificação. Foi assim que o São Paulo conseguiu. Agora, é claro que existem questionamentos. Por que o time jogou tão mal? Por que o time baixou tanto a guarda? Por que depois de conseguir uma vitória, o jogo trouxe lições? Uma vantagem tão significativa, baixou tanto a guarda contra um time que estava brigando por esses 4 milhões de reais, que faria a vida do esporte. Se pro São Paulo não faz tanta diferença, e na verdade faz, pela questão financeira do clube, imagine para o esporte. Os caras jogaram a vida, e é óbvio que isso aconteceria. Ou alguém imaginou que o esporte viria pra São Paulo aqui pra passear, apenas pra cumprir tabela, porque já estava eliminado. Futebol não é assim, gente. Então, é óbvio que o São Paulo vai ter que aprender uma lição de que, em determinados momentos, você não pode baixar essa guarda. O São Paulo trocou muitos passes dentro de um modelo de jogo que vem sendo adotado, sem jogadores de velocidade, reclamados pelo Rogério. Dorival entendeu que, com a característica do seu elenco, é bola no chão, é troca de passes, buscando os melhores espaços. O primeiro gol sai assim. O gol do Michel Araújo, num tabelamento. O Michel entra a dribles, no tabelamento com o Luciano, e acaba fazendo um belíssimo gol, muito parecido com o gol que o Nestor fez recentemente. Então, é um São Paulo que trabalha bem a bola, que sabe buscar os espaços, que sabe fazer a leitura correta do jogo. Hoje, não foi. Hoje, o São Paulo jogou pra, enfim, administrar a vantagem, ainda fez um gol ali, parecia que estava tudo resolvido, mas do outro lado, tinha um adversário que estava muito vivo e que queria buscar essa classificação. Que coisa, hein? Vai pras penalidades, os moleques bateram, né? O Beraldo cobrou muito bem, Pablo Maia acabou cobrando o pênalti derradeiro. Esses jogadores que definiram a classificação do São Paulo pra próxima fase. E por que que eu digo isso? Que importante é passar. A gente tem lições, a gente pode fazer todos os questionamentos possíveis, mas como a próxima fase da Copa do Brasil é lá pra frente, é com a janela já aberta, é com as melancias já acomodadas, você precisa estar vivo. São Paulo tá super bem na Sul-Americana, tá bem no Campeonato Brasileiro também, então avançou na Copa do Brasil, ganhou um dinheiro, isso é o mais importante que tudo. A gente pode discutir o porquê o time não conseguiu jogar aquilo que se imaginava, o porquê não conquistou mais uma vitória sobre o esporte, o porquê administrou a vantagem mesmo quando tava dois a um pro esporte, porque ainda podia fazer isso, sempre correndo um risco, é verdade, mas podia. A gente pode fazer esses questionamentos, mas o fato que temos é ganhou casca, ganhou casca, passou, atravessou essa fase, vem aí uma fase ainda mais difícil e a gente obviamente, por isso que eu falo pra vocês, eu não sei onde São Paulo pode chegar, esse São Paulo do Dorival, ele ainda não tinha oscilado, ele estava numa regularidade muito positiva, mesmo sofrendo em alguns jogos, os resultados estavam vindo, quando ele não conseguia ganhar, ele pelo menos não perdia, ele conseguiu estabelecer algumas situações no time que nos davam sinais de que, opa, São Paulo pode brigar, competir, não sei pelo que, mas pode avançar um pouco mais, esse jogo assustou, porque esse São Paulo, instável como foi, diante do esporte, diante do seu torcedor, não tinha aparecido ainda, sob o comando do Dorival, o que eu também acho normal, a gente está falando de 11 jogos, de um técnico recém-chegado, fez muito mais do que a gente imaginava, em muito menos tempo, então também acho normal, normal, e se tinha um jogo para oscilar, não por esse placar, porque aí o susto foi maior do que se imaginava, mas ok, era um jogo que dava para perder, só não podia perder com dois gols de diferença, não leve a decisão para os pênaltis, essa missão, essa lição a gente tem que ter, não leve a decisão para os pênaltis, porque lá realmente tudo pode acontecer, estava lendo inclusive, uma postagem da editora Grandiária, que publica livros sobre o esporte, e tinha uma declaração do Mourinho, o Mourinho se diz um especialista, em perder disputas de pênaltis, ele já perdeu várias, e a única que ele ganhou, do outro lado, foi contra a Roma, do outro lado, o Totti acabou perdendo, que, meu Deus, um Deus para a Roma, que sempre fez gol de pênaltis, mas perdeu, e quando ele perdeu as disputas de pênaltis, o Mourinho, no Real Madrid, por exemplo, o Cristiano Ronaldo perdeu primeiro, e o Kaká perdeu o segundo, e ele diz que já passou três meses antes de uma disputa de pênaltis, treinando penalidades, já tentou fazer também com que os jogadores não treinassem, chegassem relaxados para a disputa, e sempre deu ruim, então não tem receita, pênaltis, eu só digo uma coisa, não leve a decisão para os pênaltis, porque lá, lá não tem o que fazer, enfim, São Paulo passou, classificou, as lições provavelmente serão aprendidas pelo Dorival, e a partir de agora vira uma outra competição, tem que ver qual vai ser o adversário, e aí a gente pode imaginar que São Paulo a gente pode projetar na frente na Copa do Brasil, agora é voltar para a Sul-Americana e também Campeonato Brasileiro, o que vocês acharam do jogo? Comentem aqui, inscrevam-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!